Oi, como é que vocês estão aí? Hoje, dia 8 de setembro, o dia seguinte, the day after. Não houve golpe de Estado, tudo indica que não vai haver, por enquanto, né? Pelo contrário, as manifestações de ontem demonstram, até onde eu entendo aqui na minha leitura, demonstram o desespero dos bolsonaristas, porque a situação está se complicando para o mito. Mas antes de falarmos sobre esse assunto aqui e mostrar algumas cenas de ontem, algumas cenas patéticas de ontem, algumas cenas deprimentes, algumas cenas engraçadas, mas antes de falarmos sobre isso, já curta esse vídeo aqui, deixe seu comentário aqui embaixo, dando um bom dia, como vocês estão, e também já se inscreva no canal, porque a meta até o fim do ano é de 700 mil inscritos. Então vamos falar sobre algumas coisas de ontem, né? Começando com Mamãe Falei e Nando Moura sendo expulsos da Gadociata na Avenida Paulista. Houve grandes manifestações em Brasília, em São Paulo principalmente, e outras espaças pelo país. E daí o Mamãe Falei, MBL e Nando Moura, que virou um puxadinho do MBL agora, eles resolveram fazer um collab e juntos foram para a Paulista entrevistar os bolsominions. E foram expulsos. E aí chega a ironia da situação, né? Postagem de ontem, né? Dos Patriotas. Os esquerdistas, Mamãe Falei e Nando Moura tentaram armar confusão, mas foram expulsos da Paulista. Esse é o problema, na minha interpretação pelo menos, dos extremistas. Porque eles são tão extremistas, mas tão extremistas, eles estão tão fora do espectro político, ideológico, que até Nando Moura e Mamãe Falei viraram esquerdistas para eles, né? Não, é sério, é sério. Parem para pensar. O Nando Moura tem que dissolver isso aí. Mas eu acho, cara, que isso teria que ser dissolvido. Tá. Não, mas se dissolver, vamos falar, esse Bolsonaro é um ditador. Isso é um ditador imundo. É um ditador imundo. Eu acho que a Suprema Corte Federal, ela deveria ser dissolvida. Deveriam colocar ali juízes isentos, cara, porque é muito cansativo. O Nando Moura, nazismo de esquerda, o Nando Moura, que queria uma urna eletrônica para apertar 17 todos os dias na casa dele, o Nando Moura, sabia que o Stalin ganhou dois prêmios Nobel da Paz. Você sabia que o Stalin recebeu duas vezes o Nobel da Paz? Esse mesmo Nando Moura, que esteve, inclusive, em passeatas pró-Bolsonaro, defendendo pautas do governo Bolsonaro. Ali uma faixa dizendo, Rodrigo Maia, chantageista, o governo não vai se render a você, não vai corromper o Tribunal Superior Eleitoral, você não vai corromper. Que dizia que com a vitória do Bolsonaro, como eu mostrei aqui recentemente num vídeo, vou até pôr aqui embaixo no comentário fixado para vocês assistirem, que disse no longo vídeo que a vitória do Bolsonaro poderia levar o Brasil para o primeiro mundo, que o dólar chegaria a 2,75, 2,50, sei lá. Sabe, fez previsões todas erradas, todas erradas, cara, não certa uma. Então aperte com força, 1, 7, confirma, para que o Haddad sinta a dedada lá na casa dele. Esse Nando Moura, que ajudou a eleger o Bolsonaro, agora é esquerdista. E junto com o meu mãe falei também, outro que dentro do MBL, que já é um grupo ali que tinha posturas extremadas também, é o mais extremista do MBL. Você viu um esforço do MBL ao longo dos anos aí para tentar reverter um pouco a imagem, apagar um pouco aquele passado de adolescentes que ficam fazendo bagunça e tentar nos tornar institucionais. Você viu o Kim Kataguiri fazendo isso, você viu o próprio Renan também, do MBL, fazendo isso. Você vê ali uma postura de tentar moderar o tom. Nós não somos, sabe, extremistas. E daí você tem o meu mãe falei que continua com essa postura. Então você junta um olavo bolsonarista arrependido como Nando Moura com o mais extremo do MBL para juntos serem expulsos da Paulista por bolsonaristas e serem chamados de esquerdistas. É o máximo da ironia. É realmente a inversão completa. Como eu falei, esse é o problema dos extremos, porque nesse cenário extremado, polarizado, quem é de extrema direita? Olha, todo mundo que está à sua esquerda e é esquerdista. Todo mundo que não é bolsominion roxo é petista, é comunista, é socialista. Que era a visão, inclusive, que o Nando Moura tinha, e tem, não é que tinha, tem essa visão também. Todo mundo que está à esquerda dele é comunista. E daí você tem, do outro lado, a extrema esquerda, que todo mundo que está à direita desse extremo é fascista ou favorece o fascismo, né? É um agente que permite que o fascismo se instale. Então, os extremistas têm essa visão totalmente distorcida da realidade e é complicado. Realmente é complicado o negócio. Mas a cena é patética. A cena é patética. Bem, depois disso, o que você tem, que talvez resuma melhor ainda o que foi a gadociata ontem, é o Queiroz, Fabrício Queiroz, suspeito de ter sido operador do esquema de peculato no gabinete do Flávio Bolsonaro, que seria o potencial elo também entre a família Bolsonaro e os milicianos cariocas. O Queiroz estava também na manifestação no Rio de Janeiro. E olha só como ele foi recebido. Foi recebido sendo expulso da manifestação? O Queiroz, né? Um possível criminoso? Alguém com vínculo com milicianos foi expulso da manifestação? Não. Foi aplaudido. Foi abraçado pelas pessoas. As pessoas queriam tirar foto com o Queiroz. Assistam. É uma participação do povo. E como eu falei, isso é simbólico, porque isso aqui mostra como a pauta bolsonarista jamais foi contra a corrupção, jamais foi contra crime organizado, jamais foi contra criminosos. Eles querem mais abraçar o Queiroz, eles querem mais participar do esquema de rachadinha do Flávio Bolsonaro. Eu também quero, também quero. Me contrate como assessor aqui. É isso que o cidadão de bem bolsonarista quer. É um governo miliciano, favorecendo milícias, favorecendo crime organizado, favorecendo esquemas de rachadinha, favorecendo peculato, favorecendo ruptura institucional, favorecendo, sabe, movimentos antidemocráticos. É isso que eles gostam. É isso que eles querem. E daí tem essa outra cena aqui, maravilhosa, né? Dessa piroca no meio da paulista. O que isso quer dizer? Sinceramente, o que isso quer dizer? O que isso tem a ver com as pautas bolsonaristas de ontem? Eu não sei. Me expliquem. Eu não sei. Talvez tenha a ver com o Queiroz também, né? Lembra do áudio do Queiroz aqui, da piroca, do tamanho de um cometa? Caralho, o MP tá com a pica do tamanho de um cometa pra enterrar na gente, não vê ninguém agir. Outra cena ridícula, né, e pavorosa. Sabe quem virou o herói da manifestação também, bolsonarista? O Roberto Jefferson, o Bob Jeff, que está preso, está preso por ter ameaçado instituições, está preso por propor rupturas institucionais, está preso o Roberto Jefferson. E dez pessoas estavam lá abraçando displays do Roberto Jefferson, tirando foto com os displays e também com máscaras do Roberto Jefferson. Gente, que bizarro isso, que patético. Isso aqui é até pior do que a piroca, não é possível. As pessoas com a cara do Roberto Jefferson, isso é a cara do Brasil hoje. Isso é a cara do Brasil bolsonarista. Como eu falei, a pauta nunca foi contra a criminalidade, nunca foi contra a corrupção. A pauta sempre foi pra perpetuar uma familícia no poder. É ridículo, é ridículo. E daí, outra cena também que chamou atenção ontem, né, é dessas pessoas no ônibus, indo pra Gadossiata, né. Os bolsominions reunidos no ônibus, celebrando porque vai ter comida grátis. Ônibus grátis, comida grátis. Essas pessoas não foram de graça. Então vamos ouvir aqui o vídeo do pessoal no ônibus. Nishimura também vem. Nishimura vem aí. Grupo Jato, vem aí. Nishimura vem aí. Nishimura vem aí. Nishimura vem aí. Olha isso, cara. Eu achei que era brincadeira, meu. Uma caniseta pra cada um, mais o ônibus, mais cem reais pra alimentação. Então, esse é o nosso Grupo Jato de Pompeia. Amém. É. Aê, Grupo Jato. Deus abençoe. É nóis, mano. Vamos que vamos, Pompeia. Vamos, Marília. Vamos, Garça. Vamos. Pra você ver, né, como a gente falou aqui várias vezes, como essa manifestação ontem ela foi coordenada, ela foi organizada por empresários, pessoas que pagaram, tiraram do seu bolso pra levar o gado pra Brasília. Porque quem pensou em Brasília, foi um gênio, na verdade, né, quem pensou em Brasília pensou justamente nisso, né. Vamos pôr lá uma cidade, a capital do Brasil, no meio do nada, no meio do cerrado, longe de tudo, pra que os políticos estejam sozinhos lá, isolados em Brasília, anos 50, né, estejam isolados lá em Brasília, fazendo suas coisas, sem que a população se indigne, sem que a população se revolte, sem que a população vá pras ruas se manifestar, porque antes a capital era Rio de Janeiro. E daí imagina, né, uma manifestação de Rio de Janeiro, todo mundo indignado, vai lá, fecha lá o catete, lá circunda o catete, e o presidente não tem o que fazer. No caso de Brasília, jogaram pro meio do nada. A cidade, e agora quem quer se manifestar tem que viajar, tem que pegar um ônibus, um avião, e ir pra Brasília, então não é tão simples assim. A lógica de Brasília, pra mim, é essa, né, joga no meio do nada a cidade, lá, a capital, e daí a população fica lá só gritando de longe, e os políticos não ouvem. Nesse caso, o gado foi, levaram, né, arrebanharam a manada, levaram, tocaram berrante, e foram de ônibus, com comidinha, sem reais de lanchinho, pra Brasília. E empresários pagando, né. E, por fim, uma última imagem aqui, também simbólica, foi o Guga Noblar, o Guga Noblar fantasiado de Bolsominion, pra poder cobrir as manifestações. Ele foi lá e se vestiu de gado, se vestiu de Bolsominion, só que eu quero que você olhe essa imagem aqui do Guga Noblar e identifique o erro. Encontre o erro nessa foto aqui. Cinco segundos. É claro que o erro é a máscara. Pô, Guga Noblar, põe máscara, isso não é coisa de gado. O Bolsominion, típico, é negacionista. Ele não usa máscara. A máscara, inclusive, eu já vi gente associando aí com a estrela de Davi que os judeus tinham que usar na Alemanha nazista. Pra eles, a máscara é um símbolo da opressão, da opressão da esquerda, da opressão dos comunistas, que querem escravizar as pessoas livres. Pô, Guga Noblar, pôr a máscara é denunciar. Eu vi as imagens de ontem e tava geral sem máscara. Então, pôr a máscara já desperta um alerta aqui e talvez a pessoa aqui seja um infiltrado, hein. Da próxima vez vá sem máscara, Guga. Bem, piadas à parte, brincadeiras à parte, vamos falar sobre a manifestação ontem porque existem dois discursos predominantes na internet que eu tenho observado aqui. De um lado, o discurso bolsonarista que diz que foi um sucesso. Tinha um trilhão de brasileiros nas ruas ontem. Foi a maior manifestação da história da humanidade. Nunca se reuniu tantas pessoas assim pra defender um presidente na história. E por outro lado, tem o discurso da esquerda, da oposição, Bolsonaro, grande parte, que foi flop. Flopou a manifestação, que foi um fiasco. E a verdade está bem no meio disso aqui. A verdade não é nenhum nem outro. Observando aqui, né, e tendo estimativas de público e manifestantes, dá pra dizer que não foi exatamente um fiasco. Não foi um sucesso trondoso, mas não foi um fiasco também. Foi algo no meio do caminho. Porque talvez tenha sido um fiasco, dadas as estimativas dos bolsonaristas, que esperavam milhões de pessoas nas ruas. E isso não aconteceu. Em Brasília se estimou em torno de 150 mil pessoas e o mesmo mais ou menos também na Paulista. Então, fiasco completo não foi. Tinha muita gente. Só que, claro, né, olhando ali o caso do ônibus, muita gente que foi pago, né, foi levado pra lá, né. Tinha comidinha, lanchinho de graça, tinha talvez a hospedagem. Ou seja, essas pessoas, elas foram levadas pra lá. Então, tinha muita gente, mas pensando na estruturação, na organização, talvez não tenha sido tão grande quanto eles imaginavam. E daí, isso aqui representa pra gente, né, a gente pode pensar que, apesar de toda a coordenação e do dinheiro envolvido, que foi um fracasso, pensando na queda constante de popularidade do Bolsonaro. Ou seja, ele é alguém que tem derretido nas pesquisas de popularidade, que tem derretido nas pesquisas também de intenção de voto pra próxima eleição. Ou seja, ele é alguém que está enfraquecido e tenta fazer, né, através dessas manifestações, através de discursos inflamados, atacando o Supremo, atacando o ministro do Supremo, atacando instituições. Ele tenta mostrar força. Ele tenta fazer uma queda de braço e ele está perdendo as quedas de braço. Inclusive, por causa dos protestos de ontem, começou agora a circular a conversa de impeachment, mesmo em partidos centristas que não estavam muito animados por impeachment. Então, pode ser que o próprio Bolsonaro esteja levando ao próprio impeachment, dado a sua inconsequência. Seria surpreendente se algum processo avançasse. Já adianto, aqui seria uma surpresa. Se a gente visse, como decorrente desses protestos, dessas manifestações, a gente visse avançar algum processo de impeachment, isso seria surpreendente mesmo, porque o Bolsonaro fez coisas muito piores, né. A pandemia, por exemplo, foi muito pior. Bolsonaro levando à morte brasileiros e não sofreu impeachment. Então, se ele sofreu impeachment agora, por causa dessa manifestação, seria no mínimo inusitado e surpreendente. Mas pode ser que avance, pode ser que avance, esperamos que avance, esperamos que leve a remoção do Bolsonaro, mas eu senti que ontem foi um ponto de virada, em alguns aspectos, pra alguns políticos, pelo menos, né. Pessoas que estão pondo a mão no consenso e falam assim, eita, eu acho que eu vou me lascar. Porque há um preço político a ser pago a se alinhar ao Bolsonaro. Se o Bolsonaro está derretendo, qualquer político ou partido que continuar alinhado ao Bolsonaro, eu suponho que vá começar a derreter junto com o Bolsonaro. Então, partidos do Centrão que estão adotando a pauta bolsonarista até as últimas consequências, vão ter que pagar um preço. Espero. Vão ter que pagar um preço. Essas pessoas terão de pagar o preço de se associarem ao genocida. De se alinharem a alguém que está disposto a destruir as instituições. Essas pessoas vão pagar um preço. Eu espero que o brasileiro não tenha memória de peixe e se recorde na próxima eleição quem foram os parlamentares que defenderam o Bolsonaro. Porque essas pessoas têm que ser removidas do Congresso. Tem que renovar esse Congresso com pessoas que estejam dispostas a defender as instituições, a defender a democracia e a propor, né, pautas positivas pro Brasil e não destrutivas. Então, eu espero, eu torço pra que o brasileiro tenha o mínimo de consciência política. E aqui eu tô contrariando a minha natureza, eu tô sendo otimista. Eu espero que o brasileiro se recorde dessas pessoas. Então, eu imagino que certos políticos, certos partidos, estão calculando o peso de se manter ou isentos ou alinhados ao Bolsonaro. Pode ser que a gente veja, de fato, uma guinada agora e muita gente comece a defender abertamente o impeachment e isso leve à remoção do Bolsonaro. Vamos ver. Esperar pra ver. E, por outro lado, não dá pra imaginar que o Bolsonaro vai recuar na sua radicalização. Porque ele sempre faz isso. Ele dá dois passos adiante e um passo pra trás. Dois passos adiante e um passo pra trás. Então, ele tá sempre avançando nesse projeto golpista e radical dele. Portanto, ele talvez até recue em algum momento das coisas que ele disse na manifestação ontem, mas ele não vai recuar. Ele vai continuar avançando rumo ao caos. Portanto, quem se isenta agora, ou quem se isentou nos últimos anos, está contribuindo, sim, pro projeto de destruição da democracia brasileira. A gente pode esperar, sim, agora, reações, tanto no Congresso, e uma delas pode ser devolver a medida provisória do Bolsonaro, que sabotaria o enfrentamento ao fake news, que ele fez uma medida provisória pra liberar agora as mentiras na internet, tentando minar o marco civil da internet. Então, pode ser que o Congresso retorne isso pra ele, e também pode ser que a gente veja reações vindas do próprio Supremo Tribunal, que já tem dado ordem de prisão pra vários apoiadores do Bolsonaro, pessoas que estavam propondo ruptura institucional, pessoas que estavam organizando os protestos do dia 7 de setembro. Então, pode ser que a gente veja mais prisões também nos próximos dias. Ou seja, pra concluir aqui, não dá pra dizer que foi um fiasco completo, porque não foi, tinha muita gente na rua, mas também não foi um sucesso. Não tinha, sabe, milhões de pessoas nas ruas. Portanto, ficou no meio do caminho e sinaliza a fraqueza do Bolsonaro, que não conseguiu, apesar da grana, reunir muita gente, algo que fosse realmente expressivo, mas também ainda demonstra esse fôlego final do Bolsonaro. Ah, eu ainda tenho apoio, eu ainda tenho os radicais que vão me apoiar. E isso é preocupante, porque caso sofrer impeachment, ou caso seja removido, ou caso não perca a eleição, a gente pode imaginar que esses manifestantes, embora boa parte seja de terceira idade, alguns deles estejam armados, estejam dispostos à violência. Mas, aguardar, né? Aguardar. Como eu disse ontem, e como eu tenho dito nos últimos dias, tudo é imprevisível aqui, tudo pode acontecer, a gente pode ver remoção do Bolsonaro, a gente pode ver Bolsonaro indo pra reeleição, Bolsonaro perdendo, Bolsonaro sendo humilhado, a gente não sabe, a gente realmente não sabe, vamos esperar pra ver. Mas o que vocês pensam sobre o que você viu ontem, né? Nas manifestações, o que você leu sobre esse assunto, sobre se foi um fiasco, um sucesso, o que você entende que tenha sido isso aí, e onde pode levar isso? Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro ou um apoiador pra dar uma força, e se cuide. Um abração e até mais. Tchau! Olá, meus amigos, minhas amigas do canal do Henry Bugalho, esse super amigo, eu queria fazer um convite muito especial pra vocês. No dia 9 de setembro, às 8 horas da noite, eu vou dar uma aula chamada O que os donos do poder não querem que você saiba. O mesmo nome de um livro que eu já escrevi, que se tornou um grande best-seller, e uma aula onde eu vou falar de muitas informações sobre o mundo das finanças e investimentos, que são informações que normalmente não chegam até os pequenos investidores. Você sabia, por exemplo, que o percentual do seu dinheiro alocado na poupança, na caderneta de poupança dos pequenos investidores, é mais de 350 vezes maior do que o que os grandes investidores aplicam na poupança? Pois é, eles não aplicam quase nada na poupança. Onde é que eles aplicam o dinheiro, então? O que é que eles fazem com o dinheiro deles? Como é que é a relação deles com os bancos e corretores? E como é que é a relação dos pequenos investidores? Tudo isso a gente vai falar nessa aula, e vai falar ainda muito mais coisa, vai ser uma aula incrível. Não deixe de se inscrever, é gratuito e a aula vai acontecer ao vivo. É só clicar no link que vai estar aqui em cima, ou aqui embaixo, para se inscrever gratuitamente. E avise seus amigos e amigas também para participar. Um abraço!